Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link que estará na descrição será aí do nosso Telegram Então caso você use esse aplicativo aí que é mil vezes melhor do que o WhatsApp Só que ainda não está tão popular aqui em Terras Tupiniquins Entre aí para o nosso canal de transmissão, tá? É o primeiro link na descrição Pessoal, o número de brasileiros aí que declaram as suas propriedades em criptomoedas chegou a 115 mil Bom, e obviamente esse número de pessoas que utilizam Bitcoin e criptomoedas é infinitamente maior Mas é isso aí, sabe? É isso aí, a pessoa decidiu declarar lá e tudo E claro, não é porque deu 115 mil, que também significa que foram 115 mil pessoas que declararam tudo o que tem Então assim, a Receita Federal deve estar feliz da vida, né? Bom, e quando se trata de pessoa jurídica, estatisticamente, de acordo com informações aí do Cointelegraph Cerca de 3 mil declarações foram feitas de empresas que possuem aí, ou enfim, pessoas jurídicas que possuem criptomoedas Bom, outra coisa assim que ficou um pouco estranha nessa situação toda É que a Receita falou que de janeiro a outubro do ano passado foi negociado 89 bilhões de reais em criptomoedas E de acordo com dados das próprias corretoras, esse número está em 61 bilhões Então assim, não sei exatamente quais são os cálculos da Receita Federal Mas quase todas as vezes que eles vieram a público falar alguma coisa, eles cometeram erros graves em seu discurso Então acredito que agora não seria talvez um acerto deles, né? Eu estou mais propenso a acreditar no pessoal do CoinTrader Monitor do que na Receita Federal Bom, e outro ponto, só pra você entender a quantidade de pessoas que realmente declara ou não 115 mil são as que declararam, né? Mas só o mercado Bitcoin tem mais de um milhão de clientes no Brasil Então assim... Opa! Ops! Bom pessoal, mas a grande questão disso tudo é que Essas pessoas que estão usando Bitcoin, criptomoedas e tudo E não estão declarando, boa parte delas vai se lascar Tá? O meu objetivo aqui não é ensinar alguém a não declarar Ou necessariamente falar pra alguém o que a pessoa deve ou não deve fazer Não quero incitar ninguém a nada Só que eu queria só explicar um funcionamento básico dessa situação toda A mercado Bitcoin, a Foxbit e todas as corretoras brasileiras Com exceção da CoinTrader eu já explico o porquê Elas tem que passar todos os dados, todas as movimentações dos seus clientes Para a Receita Federal Então vamos supor que o zelão lá da borracharia Ele comprou 10 reais em Bitcoin Ele foi lá no mercado Bitcoin e comprou 10 real Beleza! O mercado Bitcoin pega e faz... Manda o relatório mensal lá pra Receita Federal Ó, o zelão da borracharia tá usando 10 reais aqui em Bitcoin Então, tecnicamente, o zelão já tem problemas para a sua vida Por conta de ter comprado 10 reais em Bitcoin e não ter feito a sua declaração Então quem tá usando corretora brasileira e tá lá espertão assim Ah, olha só! Eu sou espertão! Não estou declarando pra Receita Federal Esse sistema maldito, esse sistema corrupto Não que não seja corrupto, né? Mas, cara, você tá tampando o sol com a peneira, tá? O caso da CoinTrade, especificamente, muita gente se engana em relação à CoinTrade Porque pensa que ela é uma corretora brasileira E, na verdade, eles são uma corretora sediada no Uruguai Então, como funciona? O movimento que você faz em criptomoeda, até em reais lá dentro Eles não repassam pra Receita Federal Porque a Receita Federal não pode cobrar uma empresa internacional Tá? É assim que a coisa funciona Tem algumas ações intermediárias no meio do caminho Só que a Receita não pode obrigar, ó Passa todos esses dados aqui desses clientes Ela não pode Eles utilizam de um terceiro pra fazer efetivar os saques Então dá pra saber quantos reais, né? Se a Receita Federal for pra cima Dá pra saber quantos reais você tirou Você tirou de lá de dentro da CoinTrade Mas, efetivamente Não tem como a Receita saber Se você colocou reais lá E passou pra cripto E depois voltou pra reais de novo Até então Tudo que a Receita sabe é Ó, entrou mil reais, saiu mil reais Ou só saiu mil reais Ou só entrou mil reais Então Isso se ela for pra cima e tudo Que ele quebrar o pau e tal Da CoinTrade a coisa já é um pouco diferente Com as corretoras internacionais Como que tá funcionando? Elas normalmente não aceitam reais E estão trabalhando via P2P Ou contratando um terceiro Que é um sistema similar Ao que a CoinTrade faz A Binance, por exemplo Ela está repassando Os dados dos usuários E pelo que foi possível Compreender dos comunicados Que ela realizou Todas as transações Que utilizaram real Na troca A Binance passou Para a Receita Federal Ah, mas E a transação Mas assim É uma corretora internacional E tal Então A Binance Ela tá de fato Tentando entrar no Brasil Não Olha Tecnicamente Ela até já está No Brasil Mas ela está Tentando se adequar Às regras E dependendo Do que a coisa Dependendo dos conformes De como a coisa andar aqui Talvez ela tome Até outras decisões Por exemplo Nos Estados Unidos Ela decidiu Parar Fala assim Mano Não aguento É muita chatice É muita exceção de saco Daí o que ela fez Ela Não vou dizer Terceirizou o serviço Mas Ou fez uma franquia Mas é como se fosse Uma empresa Licenciada pela Binance Para usar a corretora Então Toda vez que tem Um cadastro De um americano E eles identificam Esse cadastro De um norte-americano Na corretora Eles vão lá E Dão um prazo Para a pessoa sair fora Por quê? Porque a ideia É que um norte-americano Ele tenha Conta na Binance Norte-americana Que não é necessariamente A Binance Mas um licenciado Pela Binance Então assim Tem muita gente Que está nesse meio caminho Se enganando Se o objetivo do cara É sonegar A pessoa está falhando E eu vou dizer uma coisa Assim para você Ah, mas a Receita Federal Pode vir atrás de mim Vai fazer O quê? Né? Sonegação É legítima a defesa Eu sei Eu conheço todo esse tipo De argumentário E eu não estou falando Que esse argumentário Está errado Não estou falando Que a Receita Federal Está certa Mas o que eu estou falando Para você É que Eles tem como pegar E a coisa vai ficar Mais feia ainda De agora em diante Sabe por quê? Porque rolam aí Nos bastidores E muito do que rolou Nos bastidores Sobre criptomoedas No Brasil Na verdade Efetivou-se Como verdade É que a intenção É que a intenção dos caras É No primeiro momento Potencializar apenas Para quem utilizar Criptomoedas Então se você cometeu Algum crime E Esse crime Envolve Criptomoedas Né? Foi um papo que rolou Tá? Isso não é oficial É um papo que rolou É... Há um tempo atrás Uma discussão oficial E tudo Caso o crime Seja... Tenha sido feito E tenha envolvimento Com criptomoedas A pena Seria maior Tá? Isso É em primeiro momento Em segundo momento É tornar Sonegação Com Criptomoedas Ou criptoativos Num contexto geral Então você só negou As criptomoedas Você ser enquadrado É... Na questão de lavagem de dinheiro E ocultação de capitais Tá? Isso, ó Não é informação oficial Ah, é o passarinho que contou Qual é a sua fonte, Marco? A fonte é um amigo Do amigo Do amigo No fim das contas Não é uma fonte oficial Não é uma fonte É... Válida juridicamente Tudo São só rumores Tá? São rumores Que eu acredito Que podem Tornar-se realidade Então Só negou Usando Bitcoin Criptomoedas É... Lavagem de dinheiro E ocultação de capital O problema Do Estado É que eles não tem como Prender todo mundo Eles não tem como sair Ah, vamos prender geral aí Porque assim, cara O que vai valer Eles irem atrás Do cara Que tem 10 reais 100 reais 1000 reais Em criptomoedas A ideia Que eu penso É que os caras Estão indo lá No cara Que tem mais grana A ideia É pegar Primeiro Quem mais tem E menos declara E por fim Vai chegando A base da pirâmide O povão Que a galera Tem menos dinheiro Que vai dar Um trabalho maior Mas talvez Em determinado período Em determinado tempo Compense Você atuar Você Cobrar o imposto Da pessoa Daí Daí você começa A ficar Com aquela Questão Aquela pulga Atrás da orelha Olha Vai ter Você tem algum bem No seu nome Você tem alguma coisa No seu nome Porque assim Basicamente Talvez você seja Considerado como Um criminoso Sabe O pessoal que participou Lá da Lava Jato Não o pessoal que investigou O pessoal que Cometeu o ato ilícito Pois bem Se for considerado Lavagem de dinheiro E ocultação de capitais Você vai ser Tão criminoso Quanto os caras Que Do dinheiro na cueca Do dinheiro na mala Então assim Mensalão E aí rapaz Como que vai ser? Lava Jato É um negócio Meio complicado Sabe Eu sinceramente Fico muito receoso Em relação a essas coisas Em relação a Receita federal Porque eu sei Que esses órgãos Eles não estão aqui Para trazer a paz Para as pessoas Eles não estão Para representar O interesse Das pessoas Porque assim De fato Previamente A ideia do estado Seria Um conjunto De pessoas Que representam O interesse De uma quantidade Maior de pessoas Só que assim Quem está usando Criptomoeda Alguém tem interesse Em regulamentação estatal? Alguém tem interesse Em dar dinheiro Para o estado? Alguém acredita Que vale a pena Dar dinheiro para o estado? Ah não Essas pessoas Elas não estão Afim de estado Elas querem Distância do estado E o estado Vai para cima Dessas pessoas Se o estado Não está aí Para representar O interesse Do povo Para que o estado Existe então? Eu não estou falando Que o estado Tem que ter o seu fim Só estou falando Que esse modelo Está meio quebrado É só isso Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido E até mais